Essa não é a primeira vez que o jornalismo da Record TV vê o Parque Maracanã aqui em Goiânia. Fica na região noroeste da capital. São várias ruas em condições quase que intransitáveis, onde os moradores precisam fazer verdadeiros malabarismos para conseguir chegar ou sair de casa. O Parque Maracanã fica localizado nas margens da GIO 070, logo após o posto da Polícia Rodoviária Estadual para quem está indo para Goiânia. O início do bairro tem ruas asfaltadas. O problema maior é quando a gente chega na estrada São Geraldo, que é uma das mais conhecidas e movimentadas por aqui, que também está em condições complicadas. De carro, nós viemos aqui pela estrada São Geraldo. Até aqui tem asfalto. A gente vê a pavimentação, mas aqui desse trecho, lá para frente, não tem asfalto. A gente vê que o Matagal toma conta aqui das laterais. Os postes da rede elétrica já estão aqui no meio do mato. E olha aqui, a chuva começou a chuviscar, choveu agora. Olha aqui, a gente já percebe que no final aqui do asfalto já tem, olha aí, buraco e sinais aqui de problemas para passar. A gente está vendo ali, está vindo um carro agora ali pela estrada São Geraldo, que é uma das principais. A gente vê que o motorista faz até um zigue-zague para conseguir atravessar. O motorista que você viu passando aqui, está aqui o Valdivino, que estava dizendo para a gente aqui, Valdivino, o bairro existe aqui há mais ou menos quanto tempo? Há mais de 60 anos. Eu estivei para cá em 68. Eu era molequinho. E nem parece que é uma região tão antiga, né? Antiga, mais velha que Vila Mutirão, Fim Social, Nova Esperança. Existia só Vila Regina. Vou falar para você, eu era criança. Ali próximo ao terminal, Padre Pelágio. Próximo ao terminal, Padre Pelágio. A gente percebeu que você veio fazendo um malabarismo para chegar até aqui, né? Esse pedacinho, hoje ainda passa de carro, mas nós temos um ali que talvez se você andar a pé, dá trabalho. Existe a JO070, né, que dá acesso, passa próximo ao Primavera, antes de chegar em Goianira, mas aqui também é muito procurado. Aqui já sai lá dentro do Jardim Primavera, na região noroeste. E a gente vai acompanhar, né, e ver um pouco mais da situação enfrentada pelos moradores aqui do bairro. São muitas chacras e casas aqui. E olha aí, ó, tem buracos abertos, né, pela enxurrada aqui de fora a fora, próximo à rede elétrica. A gente percebe aqui do lado direito que crateras estão se abrindo aqui, porque a enxurrada, a força da água vem muito forte aqui. E olha aqui, ó, aqui à frente também já é um problema, é para a gente passar aqui. Nós vamos ver aqui esse trecho. Olha aqui, ó. A força da água já abriu uma vala aqui de fora a fora. A gente percebe que até, olha aqui, ó, parte aqui próximo à cerca também já foi levado pela enxurrada. E aqui, ó, a situação está ainda pior. A terra é retirada aqui pela enxurrada e vai aqui de fora a fora. E ali, o poste da rede elétrica já está próximo a um local também que se não tiver cuidados aqui, logo, logo vai ser levado. E olhando aqui para baixo, a situação não é muito diferente, não. Não parece, mas aqui nesse trecho já teve, né, uma parte pavimentada. A gente vê aqui, ó, olha o pedaço aqui do asfalto. Mas aqui, ó, se a gente olhar para esse lado aqui, não tem mais asfalto. A chuva já tirou, né, a enxurrada já tirou tudo. E olhando lá para frente também, Ney, a gente percebe que na lateral ainda tem vestígios de asfalto, né. Lá na frente o asfalto segue, mas nesse trecho aqui, ó, já praticamente tudo já foi aqui levado. Olha aí para você ver a situação. Tudo isso aqui, ó, dá para a gente perceber que tinha asfalto aqui, mas tudo isso aqui já foi levado pela enxurrada. E hoje o que a gente vê é isso aqui, ó. Lá na frente o asfalto continua, mas nesse trecho aqui, pelo menos aqui uns 200, 300 metros, o asfalto já foi totalmente levado aqui pela enxurrada no Parque Maracanã. E o problema disso aqui é porque não tem galerias pluviais, né. A água da chuva desce da parte alta do bairro, não tem para onde escoar e acaba descendo aqui, né, pela rua, pela estrada São Geraldo, que é essa que a gente está mostrando aqui, né. É uma situação realmente difícil. Essa aqui, a gente percebe que já fizeram aqui uma tentativa de impedir as erosões com restos de material de construção. A gente percebe aqui, ó, olha aí, pedaços de tijolos, concreto, de fora a fora, já jogaram aqui muito material, mas infelizmente, olha aí, ó, pedaços de materiais que a gente vê aqui, ó, já foi jogado aqui para tentar cobrir aqui o buraco, mas toda vez que chove o problema só aumenta. Chegamos aqui nesse trecho, que é a continuação da São Geraldo. Olha, o asfalto acaba aqui e daqui para frente o que a gente vê, olha a situação aqui. O seu Hélio mora há mais de 20 anos aqui. Ele estava dizendo para a gente que além desse problema que os moradores têm para trafegar em algumas ruas aqui do bairro, tem uma outra situação. O transporte coletivo não entra aqui no Parque Maracanã. Resultado, quem mora aqui e precisa pegar ônibus tem que ir lá para a rodovia? Ou na rodovia ou na Vila Mutirão. Tem que caminhar vários quilômetros até a Vila Mutirão ou na Jó 070? Exatamente. As crianças, os trabalhadores que saem de madrugada aqui, é muito perigoso. Para ter o transporte tem que ter asfalto também, né? O ônibus não entra aqui. É, não entra. Esse outro morador aqui está até com a escritura aqui. Olha a escritura aqui. Como é que é o nome do senhor? Antônio Silva Araújo. O Antônio Silva Araújo mostra para a gente quando é a escritura. É, 23 de 12 de 1960. Ou seja, desde 1960 já existe o Parque Maracanã. Antes, aqui foi escriturado em 60. A escritura é de 60, mas o bairro surgiu nos anos 50. Nos anos 50, que em 60 já estava pago. Isso aqui foi quando foi escriturado, quando foi parcelado, né? Então foi pago e em 60 foi escriturado. O que que acontece aqui, que apesar do bairro ser antigo, até mais antigo do que bairros como o bairro da Vitória, aqui da região noroeste, ainda não tem benefício? Eu tenho cinco chacras aqui, tudo com imposto em dia. Quando atrasa? Vem, mensagem, olha, tá, 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 entendeu? Só isso. Muitos moradores têm que enfrentar, inclusive, isso aqui. Não, muitos moradores deixam carro em outra chacra e vai a pé pra caseira. A garagem é na chacra do vizinho? Do vizinho, porque não tem condição de entrar numa rua dessa aqui, ó. O que vocês querem é serem vistos pelas autoridades? Lógico, porque aqui não tem condição de como é que vive num negócio desse jeito. Olha aqui, eu era menino quando nós compramos aqui. Esse asfalto aqui foi os moradores, ó, que rodeou aqui e parou nesse... Aqui, ó, pra cima desse pedaço de asfalto. Então o que tem de asfalto aqui foi feito pelos moradores? Esse aqui foi pelo morador. E pra cima lá não tem asfalto, vai até no rodovia, foi o clube do HSBC, antigo Bamerino, que fez aquele asfalto lá. Então, na verdade, o asfalto que tem aqui não foi do Poder Público? Não, não foi do Poder Público. Esse aqui foi os moradores que juntou na saída do prefeito e deu um porco aleitou e deu um 300 real, 200 real, 500 real, pra fazer essa rodada lá de cima, rodear esse coitrão, que chegou até na esquina aqui, ó. Como o asfalto, ele terminou aqui, né, daqui pra frente não tem mais asfalto, a gente vê que em frente a essa casa tem aqui, ó, concreto, né, para que o carro possa entrar na garagem. A casa é da filha do seu venerando, que o senhor é pedreiro, né? Sou pedreiro. Ele é pedreiro. Ele tava dizendo pra gente que ele teve que fazer isso aqui para que a filha dele consiga entrar em casa, né? Oi. Porque se não, tava uma erosão aqui. Deu jeito aí que o senhor tava vendo aí, ó. Deu jeito que o senhor tava vendo aí. Essa aqui, ó. Agora, além desse concreto aqui na porta, o senhor que fez esse meio fio também? Foi esse meio fio aqui, foi o que eu fiz, ó. Até lá onde tá a grama, ó. Ou seja, isso aqui não foi feito pelo Poder Público? Não, não, senhor. Quando chove, como é que é isso aqui? Essa água vem lá do asfalto, lá da G.O. E essa aqui vem lá do Green Park. Tudinho pra cá. Então isso aqui, se não fosse isso aqui, sua filha tava quase que interditada aqui. Esse aqui, passa água, passa aqui em cima, aqui, ó. Tudinho. E o problema aqui é tão sério, que a gente percebe, olha aqui, ó. Estão construindo, inclusive, um muro de arrimo ali, porque retiraram terra pra jogar aqui nos buracos, e aí tava derrubando o muro. Então estão fazendo aqui o muro de arrimo, e daqui pra frente, olha o que a gente vê aqui, ó. O que se joga aqui pra tentar tapar buraco, é pedaço de parede, é resto de material de construção, que às vezes o poder público joga, moradores também vêm e jogam. Aqui, ó. Só não está pior, porque jogaram aqui em túlio, e a gente tá vendo aqui a situação. Já vai descendo aqui, ó, pra ver. Olha aí, ó. A enxurrada já vai tirando. Nem tá chovendo, só chuviscou agora há pouco, e já tem essa enxurradazinha aqui. Mas quando chove, segundo os moradores, tudo isso aqui fica tapado aqui pela água, né? A gente desce aqui um pouco mais, pra gente ver. E olha aqui, ó. Sempre jogando. É lixo, né? Tem muita sacolinha, tem lixo, tem pedaço de madeira, tem tecido também. Tudo isso aqui é jogado, né? Vem pra cá lixo, entulho, pra tapar buracos. E os moradores querem asfalto. Os moradores querem asfalto aqui. E aqui, ó, onde dá acesso ao Jardim Primavera, a situação vai piorando na medida que a gente vai descendo aqui, em direção aqui ao córrego. E os problemas vão piorando na medida que a gente vai descendo. O Célio, que mora aqui nessa chacra, Célio, pra chegar em casa aqui, tem que encarar, às vezes, um buraco na porta. É, que realmente aqui é difícil chegar aqui, porque o buraco, toda a vida, era desse jeito aqui, ó. E hoje tá até melhorzinho, porque já teve pior aqui. É, mas vai ficar pior, né? Com a chegada, a intensificação das chuvas, vai abrir uma cratera aqui. Com certeza, toda vez, era desse jeito aí. Eu não tenho tempo de aperta, trabalho pra passar. Bom, e um outro problema, agravado pela falta de asfalto, é que o caminhão da coleta de lixo não entra aqui. Olha o resultado, acaba sendo esse aqui. Os moradores colocam lixo, não tem coleta, vem os animais e acabam rasgando os sacos e sacolas, e o lixo vai ficando espalhado desse jeito aqui. O Zé Neto mora desde quando aqui? 89. Desde 89. Ou seja, a coleta de lixo é mais um problema enfrentado por vocês. Exatamente. Eles fazem só onde tá asfaltado, né? Porque aqui não tem como. O caminhão não entra aqui. É difícil. E quando entra, atola. Quem quiser se livrar do lixo, tem que pegar o lixo e levar lá pra área asfaltada. Exatamente. E essa estrada aqui, ela é praticamente a última do bairro, né? Do Parque Maracanã, porque dali, ó, a gente já percebe que já é o bairro São Carlos, na região noroeste de Goiânia. Dá pra gente ver as casas ali, ó, na parte alta do bairro São Carlos. E no final dessa rua, já dá pra gente ver algumas casas, alguns imóveis, aqui do Jardim Primavera, que fica às margens aqui da JO070, quase na divisa de Goiânia com Goianira, né? E por onde o pessoal desce aqui, ó, é muito lixo, é entulho, é buraco, e os problemas só vão piorando com o período chuvoso. Bom, e aqui nesse trecho, né, quanto mais a gente vai chegando próximo ali ao córrego, né, aquela área que tem ali dividindo com o Jardim Primavera, o resultado acaba sendo esse aqui, ó, né? Aqui já uma vala que se abriu com a força da água. E nesse trecho aqui já tem galerias pluviais, é só mesmo colocar o asfalto aqui em cima. Então o que a gente vê aqui, olha aqui, ó, o buraco que foi se abrindo, e dá pra gente perceber que há muito tempo, né, já vem jogando lixo, entulho, olha aqui, ó, restos de material de construção, mais plástico, aqui esses pedaços de asfalto, todo esse material que vem parar aqui, olha aqui, ó, tudo isso aqui, pedaços de concreto, né, o pessoal vem jogando esse material pra tapar buraco, mas acaba não resolvendo. O que os moradores aqui do Parque Maracanã, eles querem é a pavimentação e que o poder público consiga olhar, né? Porque a gente vê aqui, ó, matagal, coleta de lixo que não é feita, a iluminação pública aqui que não é boa, segundo os moradores, aqui tem lâmpada que fica ligada durante o dia e apaga durante a noite, mas principalmente o asfalto. Porque tem muita gente querendo investir aqui, mas não investe, porque às vezes não consegue chegar na propriedade. É, é isso mesmo. Se melhorasse, colocasse o asfalto, valorizava muito aqui, né? Valorizava muito, vinha mais gente pra cá que não vem também, porque não tem transporte, não tem nada, né? Então, por isso que tá desse jeito aí. Precisa melhorar aqui? Precisa ir muito. Pois é, então é isso que os moradores querem, né? Porque se pavimentar aqui, olha, inclusive tá vindo um rapaz numa moto ali, ó, a moto ainda entra, né? Moto ainda consegue passar, mas dependendo do local, carro não entra aqui não, né? Não entra de jeito, não, carro não precisa nem vir. Quem tiver carro pode deixar lá na Vila Mutirão e vem a pé pra cá. Onde nós estamos aqui, é difícil um carro passar, né? Não tem condições, aqui não passa carro. Agora deixa eu te perguntar, e o imposto? O imposto é caro. Esse chega? Esse chega e chega caro, viu? Tem que pagar parcelado. Então o que vocês querem é que o poder público perceba e saiba da importância de oferecer serviço pra vocês aqui? Exatamente, porque o setor, como nós vimos aí, o setor é mais antigo do que eu. Em 1960 nós temos escritura aqui já comprovada, né? Mas o setor é mais antigo ainda e o problema continua. Bom, e essa reclamação do João e de todos os moradores aqui, né? Para a pavimentação, principalmente o asfalto, porque é uma forma de diminuir essa quantidade de buracos e também até facilitar a entrada aqui de viaturas dos bombeiros, da polícia, né? Alguém que vai fazer uma entrega, né? Até receber visitas em casa, os moradores aqui têm problemas. Então o que os moradores querem é um pouco mais, né? E atenção do poder público aqui no Parque Maracanã, que fica bem na divisa com o Jardim Primavera, próximo aqui a G070, na saída para Goianira.